Solidão Desilusão Desilusão Danço eu Danço a você Na dança da solidão Viu? Desilusão Desilusão Danço eu Danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre Me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso No futuro Não esqueço Meu passado Desilusão Desilusão Danço eu Danço a você Na dança da solidão Quando eu penso No futuro não esqueço Meu passado Isso explica mais ou menos Tudo aquilo que Eu pretendo mais ou menos Colocar na minha música Que é uma Não uma ideia De saudade Não uma ideia de nostalgia Eu acho que Tudo pra mim está muito presente E aquilo que Que me toca Que me sensibiliza É uma coisa De agora É uma coisa que está comigo Está viva em mim Chega um pouquinho mais pra cá É Nós estamos aí É Aí tem uma notinha É É É É